Música 4 bilhões de reais em investimentos no Paraná foram anunciados pelo governador Carlos Massa Ratinho Jr. no Palácio Iguaçu Os recursos vão ser aplicados em infraestrutura rodoviária modernização de estradas rurais, reurbanização no litoral e equipamentos para a segurança pública Essas obras vão ajudar a trazer investimentos privados de empresas que querem vir para o Paraná, que precisam ter uma logística eficiente Isso já está acontecendo também Nós anunciamos várias empresas nos últimos dias com investimentos no Estado São obras previstas para iniciar em alguns meses no Estado todo Os recursos vêm de um empréstimo do governo federal e fazem parte do planejamento estratégico iniciado em 2019 com o Banco de Projetos Entre os investimentos estão a pavimentação de 400 quilômetros de estradas rurais A instalação de 7 mil câmeras de segurança A duplicação de dois trechos da BR-277 e obras de duplicação e melhorias em diversas regiões do Estado como na PR-280 em Palmas, na PR-317 em Maringá e na PR-407 em Pontal do Paraná Um país, dando um exemplo dos países de primeiro mundo, só se desenvolve quando tem uma infraestrutura robusta De aeroportos, de rodovias, de ferrovias, bons portos e assim por diante Então o Paraná precisava ter grandes investimentos na área de infraestrutura e modernizar Você imagina que nós temos rodovias da década de 70, 80, que estão se vindo hoje Que era um caminhão fenemê que passava lá com 7 mil quilos, hoje passa caminhão com 48 mil quilos Então elas não foram melhoradas A maior obra anunciada pelo governo vai ser no litoral do Estado A revitalização da Orla de Matinhos com o engordamento da faixa de areia vai custar mais de 500 milhões de reais O edital da licitação deve ser lançado no próximo mês e a previsão inicial é para que a obra comece ainda no fim deste ano Nós estamos tomando todo o cuidado para que essa obra, que hoje tem o que nunca teve, que é o dinheiro Muita gente falou que queria fazer essa obra, mas dessa vez o dinheiro está depositado na conta Com o projeto, com a licença Então muitas vezes podia ter o projeto, ter licença, mas não tinha o dinheiro Outra vez tinha o dinheiro e não tinha licença Então dessa vez nós estamos levando com muito cuidado E esperamos que a sociedade se viva organizada, que deseja tanto essa obra E que esteja do nosso lado para poder fazer